Beleza pessoal, mais uma vez é um prazer estar falando com vocês, se inscreva no canal, deixa seu like aí, segue a gente nas redes sociais também, peço aí encarecidamente que vocês deixem o like, segue a gente, se inscreva no canal, aqueles que não são inscritos. Eu gostaria de tirar a dúvida aí de alguns amigos, que estão perguntando muito, provavelmente entraram na reprodução de ambiente doméstico, que é bacana, sobre fêmeas que estão pedindo gala e não entram em postura, e aí provavelmente essa pessoa deve ter ouvido alguém falar, ah, depois que gala, dois, três dias, a fêmea põe o ovo. Pessoal, eu sempre bato nessa tecla, sou um dos poucos aí que até criou meio que um slogan, uma frase típica assim do meu canal, cada ser é um ser único, você não tem que ficar comparando a tua fêmea com a fêmea do vizinho, com a fêmea do amigo, com a fêmea do sei lá quem, do youtuber, cada ser é um ser único, você vai ter que decifrar esse ser que você tem aí na tua casa, tá? Então, essas fêmeas que pedem gala e não entram em postura, vou criar algumas situações, primeiro, vamos falar de fêmeas, existe fêmea que pede gala só um único dia, existe fêmea que vai pedir gala dois, três dias, vai ter fêmea que vai pedir gala dez dias, duas semanas até a postura, né? Isso varia muito de ser para ser, ok? Então, é óbvio que vai ter uns seres que são mais parelho, né? O mais convencional, você pegar gala uma fêmea e aí dois, três dias depois ela entrar em postura. Quando eu falo gala uma fêmea, às vezes a fêmea pode aceitar a gala até o momento da postura dela, tá? Onde ela vai ficar mais encorujadinha, casinha um pouco arriada, né? Fica meio jururu, que a gente chama. E aí ela entra em postura, ela começa a beber um pouco mais de água, se você botar um pepino japonês ali, ela pega e deixa só a casca, ela come inteiro. Porque ela quer lubrificar a parte do ovo duto dela, para melhorar a saída do ovo dela. Então, ela vai beber muita água, né? Muita água ou pepino, que também tem muita água nele. Bom, então, vocês não precisam fazer essas comparações com outras fêmeas do amigo, do vizinho. Não dá para fazer esse tipo de situação. Como cada ser é um ser único, você vai ter que se concentrar nesse teu aí. E aí ele vai te trazer resposta. Não adianta tu tentar achar resposta comigo ou com outro amigo. Você vai encontrar a resposta dele o quê? Tendo paciência, observando e passando pelaquela experiência vivida. É óbvio que se você já tiver uma fêmea, que ela está pedindo gala já há duas semanas, e isso por toda temporada ela fica pedindo gala duas, três semanas e não entra em postura, e aí você já passou por uma temporada assim, já passou por outra temporada assim, opa! E você, obviamente, dá um manejo bom, banho de sol, dá uma boa alimentação, você tem que desconfiar que esse ser único tem um problema congênito, ou seja, nasceu com um problema de infertilidade. Assim como tem seres humanos que são infertos, não ovula, não tem esperma, exemplo dos machos, ou o esperma sai com defeito. Enfim, existe também no mundo animal esse percentual. Por isso que cada ser é um ser único, né? Então, mas isso você só pode levantar essa hipótese depois de ter passado por muitas temporadas. Muitas que eu falo assim, no mínimo duas temporadas. Senão, não tem como ainda você fechar. Por quê? Se for uma fêmea nova que está em formação de oveira, a primeira temporada dela pode acontecer dela ser de uma linhagem fogosa, fica pedindo gala como se fosse por simples prazer, os hormônios dela já estão como se fosse para ovular, mas ela não tem formação de oveira ainda, né? Ou vai botar aqueles ovinhos bem pequenininhos, né? Se colocar. Então, tem esse tipo de fêmea? Tem. Acontece. Tem aquelas que só vão pedir gala no momento certo, onde a oveirinha dela está bonitinha, e aí ela já pede em gala e vira um reloginho, três dias depois coloca o ovinho. Eu tenho fêmeas aqui já velhas, macaca velha, digamos assim, pô, que pede gala oito, dez dias para depois ter a postura. E mesmo ela chocando, se eu levar o macho, ela sai do ninho e aceita a gala ainda. E mesmo, posso fazer isso direto, durante a choca dela, eu passar com a gaiola do macho na frente, ela pede gala, sai do ninho e pede gala. Eu galo ela, ela recebe a gala e volta para o choco. Ou seja, ela não vai colocar ovo. Ela está fazendo isso como se fosse por simples prazer mesmo. Ela já está condicionada àquilo ali. É algo daquele ser ali, espontâneo daquele ser. Então, vocês não se preocupem se a tua fêmea está pedindo gala, 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 e ela não coloca ovo. Você tem que passar pelas experiências para ir mapeando essas respostas. E só você aí na tua casa, com o teu manejo, você vai conseguir decifrar esse ser aí. Só que assim, eu peço para vocês assim, você tem uma fêmea que está pedindo gala e não está colocando, vai galando, vai galando. Vai que o organismo dela acaba demorando um pouco mais para se formar essa oveira dela. Igual eu falei, tem fêmea aqui que fica dez dias pedindo gala para depois fazer postura. E tem fêmeas que só aceitam um dia gala, depois não aceitam mais. Vai colocar dois, três dias depois os ovos. Tudo galado. Até para vocês aí, quem tem galadores, bons galadores, uma galada só já enche todos os ovos. Pode ser esporofila, carulense, nicrigoles, volatina, jacarina, tisil, enche os três ovinhos. Uma galada enche os três ovinhos. Se o galador tiver um número de esperma bom, os espermas for de qualidade, eu faço sempre uma antecipação da temporada. Sempre passo no canal. Eu vermifugo em agosto. Algum ser eu gosto de dar também nistatina líquida por sete dias. Depois da vermifugação, descanso uns dez dias em agosto. E aí passo sete dias de nistatina líquida, duas gotinhas e cinquenta ml. E aí eu elimino a possibilidade de fungos. Melhoro também a condição de vermifugação. E aí depois, quando eu inicio a primavera, eu inicio com um promáter ou um fertivite ou outros similares que têm um apelo maior para homogenizar a parte reprodutiva, nutricional, para que esse ser consiga chegar ao máximo, o ápice dele de condição de espermas, de ovulação, que tenha qualidade de ovos, qualidade de fecundação. Então eu utilizo dessas tecnologias que estão aí a nosso alcance. Muita gente fala assim, ah, onde eu compro? Você compra em agropecuária especializada, você compra em sites especializados, é só digitar ali no Google, você acha tudo o que tu quiser. Só tem que ver se o site é confiável e tal, se a pessoa tem, se for mercado livre, se a pessoa tem, você vai ali nas perguntas ali que o pessoal faz, ou também nas avaliações para ver se tem uma boa reputação, se é um cara que responde bem as pessoas, e aí você vai pegando confiança, tá? Então, eu faço esse tipo de manejo, por quê? Você preenche essa lacuna nutricional, você não deixa essa brecha, né? Banhos de sol, já falei aí, muita gente tem fertilidade, tanto de galador e de fêmea, que não pega sol, não pega sol, o passarinho fica jogado num fundo escuro de garagem, numa varanda escura, e aí, depois que é resultado na temporada, não vai ter, tá? Ah, mas o cara lá consegue. Cara, faz a coisa certa para não dar problema, né? Você tem que criar uma sistemática no teu manejo para não dar problema. Se você criar a sistemática que pode deixar percentuais maiores de problemas, né? Probabilidades maiores, que vantagem é essa? Eu não vejo vantagem nisso, né? Só vejo desvantagem. Então, cria toda uma condição satisfatória para um resultado positivo, né? E aí, a resposta vai vir daquele ser ali em questão. Ele vai trazer a resposta para ti. Como que ele é, o que que ele gosta, como que ele faz, qual o comportamento dele assim, assim, assado. Ele vai trazer para ti. Não você que vai tentar adivinhar. Ele vai mostrar para ti. Você vai ter que ser o observador no teu criatório aí. Então, vocês que estão iniciando, estão passando por esse processo aí de fêmea que fica pedindo galo e não põe ovos, eu sei que a ansiedade é grande, mas você vai ter que ter calma. Se ela for filhota, aguardar. Às vezes, a alveira não está pronta. Se for uma fêmea, às vezes, de linhagem fogosa, mesmo que seja uma fêmea mais madura, igual eu dei exemplo, tem fêmeas que vai pedir gala 10, 12 dias, não sei o dia certo. Esse ser aí é o único teu. E aí, às vezes, você está lá no quinto dia galando e já está falando lá, perguntando, Ah, Hugo, minha fêmea pede gala vários dias e não põe ovo. Está no quinto dia. Eu estou te trazendo um exemplo de 10 dias, 12 dias, duas semanas pedindo gala. Então, estou criando outras situações como eu tenho para apresentar para vocês esses exemplos de fêmea que pede gala um dia só, outras pede três dias direto, outras pede duas semanas, dez dias, está aí. Eu tenho, no meu próprio plantel, eu tenho variações de comportamento. Por quê? Porque cada ser é um ser único. É isso, pessoal. Boa temporada para vocês. Muita paciência, observação. Não deu certo numa vez? Vai para a próxima vez. Não deu certo essa temporada? Vai para a próxima temporada. Eu levei quatro anos para alinhar a minha reprodução de volatina jacarina, que é o tisil, o vulgo tisil. Eu moro em Santa Catarina, ninguém aqui gostava de tisil na época, ou poucas pessoas, eu não conhecia na época. Isso eu estou falando há 10 anos atrás. E eu levei muito tempo. Meu amigo Hélio, da Penha, me ajudou bastante nas aquisições das matrizes. Eu acho que vieram tudo do Rio na época. E eu levei quatro anos para alinhar. Eu acho que é até mais de 10 anos que eu criou tisil. Quatro anos para alinhar. Cara, eu perdia filhote atrás de filhote. Ficava louco. Louco. Por quê? As fêmeas que eu tinha, tinham um comportamento, todas elas idêntico, um comportamento agressivo, qualquer coisa descontava no filhote. Depois eu também percebi que precisa de muitos tenebrios, na minha criação aqui com as minhas fêmeas, para o desenvolvimento do tisil, que tem hábitos de comer inseto, é um passarinho mais rasteiro na natureza. Você não vê, é difícil. Você vê um tisil pendurado em uma sementeira. Você vai ver ele mais no chão, comendo o quê? Inseto. Ou mariscano, né? Então você tem que deixar uma fonte de areia, de cálcio para ele, ano todo, bastante tenebrios, proteína, farinhada boa, com teor de proteína bom. E deixar aqueles seres acostumar na tua casa. Como o tisil, digo eu assim, vamos supor, se tu pegar a linhagem de curió, curió já tem muitos anos, muitos anos de ambiente doméstico. Você pega a linhagem já mais purificada de ambiente doméstico, mais dócil, mais acostumada, mais fácil de acostumar no ambiente. Aí você pega o esporofila carolense, que é o nosso coleirinho. Ele tem o quê? Ele é mais recente, mas já é mais dócil. Aí quando tu vai para o tisil, tu não tem muita, digamos assim, muitos anos de criação de tisil. E aí você esbarra um pouco nessa genética ainda não tão adaptada às vezes ao ambiente doméstico. E aí você passa por esses problemas iniciais. Por isso que eu sempre digo, você vai adquirir uma ave, adquira de criadores que já tem a linhagem de ambiente doméstico, que você vai dar um pulo do gato. Você vai dar, a probabilidade aumenta muito. De quê? De aceitar a gala, de chocar bem, de tratar bem, de aceitar o anilhamento. Você tem que passar por tudo isso. Aceitar a gala, chocar bem, tratar bem, e aceitar o anilhamento. Porque se uma dessas etapas furar, aí o trabalho não fica 100% também executado. Não fica satisfatório o trabalho. Pessoal, um abraço. Deus abençoe vocês aí. Uma boa temporada. Aqui no sul, talvez em outros lugares do país também esteja assim, uma oscilação muito grande de temperatura esse ano. Esse ano não está legal para a criação. Não tem uma estabilidade. Exemplo na região sudeste e sul. Pô, nós estamos em janeiro. Está fazendo... Tem dia que faz frio de manhã, aí a tarde dá um calorão danado. Semana passada, na semana ali que antecedeu o Réveillon, teve geada na Serra Catarinense. Pô, fez frio. Curitiba fez frio pra caramba. Então, provavelmente esse frio afetou também em São Paulo. Chegou a São Paulo. região que também esfria, região sudeste. Então, tem essas instabilidades muito ruins. Então, pode colocar um galador seu em muda, uma fêmea em muda, né? E o galador, lembrando, galador tem que estar esbelto, tem que estar fininho. Galador gordo tem dificuldade de encher, tem dificuldade de voar atrás da fêmea pra colar a cloaca e fazer a gala corretamente. Diminui a probabilidade de espermas bons, né? Por causa do calor corporal, por causa da massa de gordura. Então, são detalhezinhos que vocês também têm que filtrar bem aí no criatório de vocês. E essas oscilações de tempo, pode ocorrer sim um repasse de muda repentino, que você não estava esperando em plena temporada. E aqui em casa acontece, e na casa de vocês não vai ser diferente. Tá? Um abraço. Continue ali. Vai que essa temporada seja mais extensa. Vai até abril, na região sul e sudeste. E aí a gente consiga tirar esse tempo perdido aí. Tá bom? Bom trabalho pra vocês aí na reprodução de ambiente doméstico. Os que estão iniciando agora. Pode perguntar ali. Vou deixar imortalizado isso aí em vídeo, sempre pra estar ajudando as gerações seguintes também. Um abração. Se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu. Até o próximo vídeo.